Olá a todos, questão 137 do Enem de 2016, Caderno Azul, dizia o seguinte Em uma empresa de imóveis, um cliente encomenda um guarda-roupas nas dimensões 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 cm de profundidade Bom, isso é importante, já vou deixar anotadinho aqui Alguns dias depois, o projetista com um desenho elaborado na escala 1 para 8 O que significa essa escala 1 para 8? 1 cm no papel correspondem a 8 cm na vida real Essa é a escala 1 para 8 É importante? É, vou deixar anotado Então, ele entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20% Ou, ela reduziu 20% Aí vamos ver o que está sendo solicitado A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão respectivamente E aqui estão as alternativas Bom, vou reservar, vou ampliar esse lado direito aqui para nós resolvermos Aqui nós temos 1 oitavo Ou seja, 1 cm no papel correspondem a 8 cm na realidade Aqui, dependendo da maneira que você resolver Você vai gastar mais ou menos tempo Bom, vamos pensar na maneira para economizar o nosso tempo A gente já vai ter que saber o tamanho final Não o quanto que eu tenho que reduzir Então, o tamanho final não vai ser 80% do tamanho original Que deveria ser impresso Por quê? Nós temos o tamanho aqui, 100% seria o tamanho que seria impresso Eu vou reduzir em 20% Então, o final será 80% do que seria impresso Correto? E 80%, como o próprio nome diz 80% É a mesma coisa que pegar 80 e dividir por 100 80% Daí o símbolo já O jeito que você fala, você escreve aqui Agora, se eu pegar 80 e dividir por 100 Para dividir por 100 Como a gente já sabe a regra aqui Anda uma, duas casas para a esquerda Dará 0,8 Então, 1 oitavo Vezes 0,8 1 oitavo Vezes 0,8 Isso daqui resultará em 0,1 Fácil de calcular também Então 1 décimo Vamos ler aqui 1 décimo 1 décimo do valor Ou seja, dividir por 10 Multiplicar por 0,1 É a mesma coisa que dividir por 10 A gente já lê 1 décimo Posição décimo Ou seja, o que era 120 centímetros Você vai andar uma casa para a esquerda Aqui E nas demais também Então, deixa eu ampliar Para nós vermos a resposta correta Como vimos 1 décimo do valor Então, aqui Manda uma casa para cá Uma casa para cá Então, aqui ficará 22 centímetros de altura 12 centímetros de largura E 5 de profundidade Que corresponde à alternativa A Então, a alternativa A está correta Então, até a próxima E um abraço E um abraço